Estamos em Vojnic, saímos da capital da Croácia, de Zagreb, e a gente veio parar aqui para contar uma história para vocês. E daqui vai começar o nosso vídeo, daqui vai começar essa viagem que a gente vai fazer por um país que não existe mais. A gente está na Iugoslávia, na antiga Iugoslávia, hoje Vojnic é uma pequena e pacata cidade aqui do interior da Croácia. E a gente está aqui nessa cidadezinha porque a gente vai tentar encontrar, e vamos encontrar, marcas desse país que não existe mais. A coisa mais característica que a gente descobriu, que ainda existe da Iugoslávia, e que ainda pode simbolizar o que foi a Iugoslávia, são os Spomeniks. E a gente vai explicar para vocês o que são esses Spomeniks. E a Iugoslávia era um reino até o início da Segunda Guerra Mundial, então a Iugoslávia foi invadida pelos alemães e ficou ocupada pelos alemães. E daí surgiu na Iugoslávia, como em outros países que tiveram ocupação nazista, um movimento de resistência. E desse movimento de resistência surgiu um líder, que era o líder desse movimento de resistência da ocupação nazista, que era o Tito, Josep Broz Tito. O Tito queria que os diferentes povos, as diferentes etnias, as diferentes religiões que compunham a grande Iugoslávia, elas tivessem uma unidade e um sentimento de país, uma identidade nacional. Então ele criou e teve a ideia de construir esses Spomeniks. E esses Spomeniks começaram a ser construídos principalmente para representar a resistência do povo da Iugoslávia contra a ocupação nazista. E muitos desses Spomeniks já desapareceram, já não existem mais. E muitos deles estão por aí abandonados. Então enquanto eles ainda existem, a gente vai começar uma busca agora para encontrar vários deles. Os que a gente achou também mais legais, que a gente conseguiu mapear, mas vamos ver se a gente vai encontrar. Essa é a ideia. E enfim, essa busca vai começar agora. Esses Spomeniks talvez são a última lembrança desse país que não existe mais que a Iugoslávia. E eles têm forma abstrata, cada um tem de um jeito. E eles só existem aqui, nessa parte do mundo. Então vamos atrás desses Spomeniks. A gente acabou de sair, estamos cruzando aqui, passando por um vilarejo chamado Komerich. Até estou com fome, até deu fome. Komerich. A gente nem tomou café hoje, né, mano? Parece que tem um Spomenik aqui a 15 quilômetros. E eu acho que a gente está... Tem que virar aqui. Espera aí. Vamos chegar nesse primeiro Spomenik. Que eu estou super animado, né? Porque é um negócio que só existe aqui. Que cada Spomenik foi construído por... Idealizado por um artista diferente. Conta uma história diferente. E eles estão espalhados aqui por todo... Todos esses países que compunham a Iugoslávia. E não existe nenhum outro lugar do mundo, né? Então a gente tem esse privilégio de tentar encontrar esses monumentos, essas construções. E também o privilégio de passar por essas regiões de interior, onde não existe turismo, né? A vida é como é aqui no interior da Croácia, no interior da Sérvia, no interior da Bósnia. A gente parou aqui num café. E foi difícil a comunicação, mas deu certo. A gente achou que estava... Pediu um chocolate quente. No fim das contas foi um cappuccino, porque não tinha mais chocolate quente. Pelo menos foi assim que a gente entendeu. E o pessoal também não falava inglês. Foi um pouquinho mais difícil, mas é legal. A gente gosta de lugares assim. No cardápio estava escrito ali, vruca chocolate. E eu falei vruca chocolate, a mulher não entendeu nada. Não sei se ficou até brava comigo, não sei se eu falei algum palavrão. É, a gente tem que tomar esse cuidado. Às vezes a gente tenta, né? Melhor tentar em inglês. Melhor tentar em inglês. A gente, de fato, pediu em inglês. No fim, uma das funcionárias entendeu e falava um pouquinho de inglês. A gente, de fato, pediu em inglês. Aqui a gente chegou de frente nele e dá uma certa impressão de suntuosidade, assim. Uma coisa meio grandiosa. Uma chegada assim meio imponente. E a primeira coisa que a gente viu, é o que realmente a gente já tinha pesquisado, é que a maioria desses Spomenics, eles estão abandonados. E é o caso desse aqui também. Apesar de ser uma obra grande, ela também está abandonada. E o que eu achei interessante da história é que são monumentos, né? Não tinham uma... Esses prédios não foram construídos como utilidade, assim, de funcionamento de alguma coisa específica. Era mais como um monumento mesmo. Então, a gente vai tentar entrar agora. Vamos ver se a gente consegue subir nele. Ver se a gente consegue chegar na parte de cima lá. E esse Spomenic aqui, que a gente chegou, o primeiro Spomenic, ele é muito significativo porque ele é um Spomenic que foi feito em homenagem à revolta do povo de Banija e Kurdum, que eram populações que viviam aqui na região. E esse povo, ele sofreu uma perseguição por uma milícia nazista que existia aqui, que era, apesar deles serem croatas, eles apoiaram a ocupação dos nazistas aqui na Croácia e eles perseguiam algumas minorias étnicas. Então, essa milícia que se chamava Ustach, ela matou muitas pessoas, cometeu crimes de guerra. E esse monumento aqui é em homenagem a esse povo de Banija e Kurdum, que se revoltou contra essa milícia e foi feito esse monumento aqui. Então, muitos desses monumentos, ou a maioria desses monumentos, eles são para lembrar soldados que morreram em batalha, são para lembrar povos que foram mortos e perseguidos por algum tipo de organização ou foram para lembrar a luta do povo da Yugoslávia contra a ocupação nazista e também para trazer esperança para um futuro melhor dessa região. Está aqui esse primeiro Spomenik, acho que a gente começou muito bem, uma região totalmente afastada, no meio de um bosque, não tem ninguém aqui além da gente. E agora a gente vai tentar entrar aqui, vamos explorar mais um pouco, vamos tentar chegar lá em cima. Vamos tentar entrar aqui nesse prédio, vamos ver se existe algum lugar para entrar. Tem uma grade que foi colocada aqui, eu não sei se foi colocada aqui para as pessoas não entrarem, mas parece que está fechado. Aqui foi bloqueada a entrada. Não abre. Eu tinha curiosidade de conseguir subir lá em cima, parece que dá para subir naquele terraço, mas pelo jeito está trancado. Eu vou dar uma volta aqui para tentar ver se eu consigo entrar. Parece que ele tinha tipo uma proteção, ó, um isolamento térmico aqui. Interessante. E eu estou dando a volta aqui para ver se eu acho algum ponto que é possível entrar. Tem uma entrada aqui, ó. Será que eu vou? Vou tentar entrar aqui para ver o que a gente acha. O que isso vai para baixo? O que isso vai para baixo? Vou tentar achar uma escada agora. Olha só. Eu consegui entrar aqui e agora eu vou tentar chegar lá em cima. Lá no topo. Já achei a escada? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo chegar lá em cima. Consegui entrar por trás aqui do Spomenik e estou subindo. Realmente um prédio antigo. Parece que aqui tinha um elevador que já não funciona mais. Aqui devia ter vidros ou aquela proteção metálica. Não tem mais nada. Vamos tentar chegar lá no terraço. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Estou quase no terraço, mas não estou achando uma escada para acessar a parte de cima. Mas se não der, até aqui já foi demais. Uma escada. Cheguei. Cheguei. Eu nem acredito. Cheguei na parte de cima. Cheguei, mas parece que tem mais um pedacinho aqui que eu vou tentar subir. Agora sim. Agora eu estou no topo. Realmente incrível estar aqui. De certa forma, dá um pouco de adrenalina entrar em uma construção dessa. Aqui no interior da Croácia. Uma construção que foi feita no tempo da Igoslávia. E eu estar aqui em cima. Com toda essa paisagem aqui. Na minha volta. Ver toda essa imensidão aqui. Perto daqui está a fronteira da Bósnia. Bem pertinho aqui. Já é Bósnia. A gente consegue ver aqui de cima. Dá um pouco de adrenalina. Porque é um prédio grande. Logo que a gente entra. Ele é bem escuro na parte de baixo. E ele é totalmente abandonado. A gente está aqui. Nessa floresta toda seca. A neve. Nesse final de dia. Incrível. Demais. Mas essa viagem pelo interior. Por lugares totalmente desconhecidos aqui dos Balcãs. Pela Sérvia. Por Kosovo. Por Monte Negro. Pela Bósnia. Ela está só começando. Tem muito vídeo bom. Vindo por aí. E nossa viagem. Atrás dos Spumenics. Vai continuar. E. Cada Spumenic. Tem sua história. Tem uma história para contar. E um é totalmente diferente do outro. Alguns como esse. Construções mais metálicas. Outros. Totalmente abstratos. De concreto. Vamos ver o que a gente acha. Lindo demais. Continuamos. Agora. Vamos procurar um lugar para dormir. Porque amanhã a gente pega a estrada de novo. Incrível. Demais. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir esse vídeo. E. Até o próximo vídeo. Demais. Tchau. 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 Obrigado por assistir.